Olá, companheiros e estrelinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, chegando no canal Rosa Zélia Carvalho, com os atualizados dos bebês, que é das crianças. Deixa eu mostrar ela aqui. Olha aqui a Andressinha. Olha a Andressinha. Vou já mostrar as atualizadinhas dela. Primeiro, os dele, tá? Vou começar pelos medicamentos, que ele tem essa vitamina, Vitadim BC. Tem esse aqui pra... É um espectorantezinho, né? Pra um kit também que serve, a cebrofilina, que a Andressa tá usando, que tá saindo de uma gripe agora. E aqui, vamos ver esse gel dental, que ele tem esse pouquinho, que ficou do mês de abril, então ele vai continuar. A escova é nova, pessoal. É novinha a escova. E tem esse aqui novo também, tralalá, o gel dental pra completar. Pro banho, já tá com dois meses que eu coloco, ele não usa. Mas esse mês de maio ele vai usar, porque o outro ali tá só um pedacinho. Sabonete. Daqui é para os cabelos, que é um gel. Que é um gel. Daqui é um hidratante pro corpo, que tem só um pouquinho, mas eu tô aguardando chegar um da Natura, que eu pedi pra ele. Mas esse aqui vai dar. Esse aqui é o repelente dele também, que é muito cheiroso. Gosto bastante dele. Às vezes eu nem uso hidratante, eu uso esse aqui, ó, um repelente. E tem esse aqui que veio junto, que eu comprei na Amazon. Daqui é dois em um, que é da Impala, shampoo e coencionador, tá? Tem bastante, não vou colocar outro. Pra esse mês também, ele tem bastante desse Turma da Mônica, que é prêmio para pentear. Ele intercala com a máscara. E esse aqui tá no finalzinho, não vai dar pro mês de abril, de mês de maio. Olha, tem só um pouquinho essa colônia da Mickey Mouse Friends. Comprei na Avon. Também comprei essa na Avon, que na verdade ele ganhou da avó dele, que ela comprou na Avon, Spider-Man. Tá lacradinho, então, vai terminar essa daqui e passa pra essa. Daqui é o repel, pra higienizar as coisinhas dele, tipo gavetinha, essas coisas cômodas, dele e da irmã dele. Esse aqui eu deixei só pra ele, porque o da irmã dele eu vou deixar três desse aqui. Ele usa bem pouquinho, né, pra higienizar o ouvidinho, orelhinho, enfim. E aqui são as fraldas. Pessoal, esse aqui é um pacote com 20, claro, mas ele tava usando junto com outro pacote de fraldas. Que esse aqui é o Personal Baby XXG de 14, 25 quilos. Ele ficou só quatro unidades, eu até risquei, que era seis, mas ele usou mais duas, então ficou quatro unidades. Esse aqui tá completão, que é com 36, um pacote bem maior, que foi 44,90. Tá dando certo aqui em casa, então ele tá gostando, ele usa só pra dormir, somente pra isso. Então, 30 fraldas no mês e pronto, acabou. Então, agora vamos para os atualizadinhos de Andressa, tá, pessoal? Se inscreva, deixa o like e ativa assim. Andressa, Andressinha, tá ali, ó, participando, brincando. Botei um localzinho pra ela. Oi, meu bem. Oi, meu bem, gente. Essa mão, oxi, essa mão. Olha, pessoal, vamos começar por aqui, que temos a Giovana Baby. Tem um outro que eu tenho ali, que é, eu coloquei outro tipo de álcool dentro, né? Mas esse aqui não, é da Giovana Baby mesmo, tá, que eu contei ali. Com a Andressinha, já tinha, tava no estoque faz tempo. Essa colônia que a Andressinha tá usando, não é, meu bem? Ela tá querendo pegar o não. E tem esse pra recém-nascido de onços, que é o hidratante. Olha, Andressa, brinca. Tem esse aqui, que é da cabeça aos pés, bebê natureza, sabonete líquido, que é muito bom, meu filho, quando era bebezinho, usava muito, né, Andressa? E pra completar, pessoal, eu peguei esse aqui, que é hipoalergênico, hidratante relaxante. Ele é sem lágrimas, tá, pessoal? Pega neutro. Esse aqui eu refio, porque eu tenho um quase completo na casa de meus pais, na embalagem mesmo, sem ser dessas, tá? Não acabou ainda, e eu coloquei esse aqui, mas não vai ser preciso. O de lá fica lá mesmo. Aqui tô usando só este, e esse se precisar, tá bom? Ele foi R$9,75, né, Andressa? Olha aqui a colônia, ó. Tem esse aqui, esses dias ela não tava usando, mas esse mesmo, vou voltar a usar desse óleo infantil, ó. Tem bastante ainda, desde quando ela nasceu, que ela usa. E de pomada, tem essa que tá intacta, baby med, essa daqui tá em uso. Olha, a quantidade que ela já usou, ela não usa muito pomada, tá, pessoal? Não dá pra perceber. Esses cotonetes, eu botei três caixinhas de R$0,75, porque ela usa bastante mesmo, cotonetes, tá? Pra engenharia dela íntima em tudo. Esse, né, de R$800,00, as pessoas não tem R$100,00 e... Tava com R$110,00 e tive um desconto, ficou R$105,00 por aí. R$104,00 e pouco. Já tá em uso, tá? Por isso que tá assim a colherzinha, dá pra ver, ó. Porque tá em uso essa fórmula, né, leite, a fórmula de seis a doze meses. Ela tá se dando bem com ele. É o que ela tá usando no momento. Aí, ó. Aí. Aqui o álcool em gel, que é dela e do irmãozinho dela. O cotonete pro André, eu deixei só um, viu, que vocês viram no vídeo. Isso aqui é só pra ela. Daqui é dos dois, pra higienizar a gavetinha, essas coisas. E vindo pra cá... Ou não, eu já mostrei. E vindo pra medicamento, sim, bastante. Não que ela vá usar tudo, porque alguns... Esse aqui, o suferbel, o suferferroso, eu já não vou... Não sei pra que que eu mostrei. É porque ele veio junto aqui, mas ela não tá usando. O pediatra pediu pra suspender, porque ele disse que causa muita cólica em criança. Muito gases, entendeu? Então, tá fora. Agora, ele passou, pediatra, esse troque, que é cetoconazol, porque ela tá com essas manchinhas aqui. Deixa eu olhar, André, se mostrar com as amiguinhas aqui, ó. Ela tá com as manchinhas parecidas com pano branco, tá, pessoal? Aí, ó, branquinha no rosto. Aí, ele passou, tô colocando só a noite, que ele pediu, que é depois do último banho, pra passar a tomada. E essa aqui é a vitamininha dela, a nova vitamina. Ó, eu coloco o nome, pessoal, porque tem as coisas de André. Oi! É Zirvit B, tá? O cheiro não é agradável e o gosto, eu acredito que não, porque ela não gosta. Mas tem que usar. Essa é de pirona, para febre, a farmácia que eu compro. A pessoa que me atende sempre faz essas anotações pra mim, tá? Ela não tá usando, tá, pessoal? Ela usou duas vezes. Pronto, não usou mais. Mas, se precisar, que eu espero que não, ela volta a usar. Pessoal, eu vou levar ela pra estar com medo dela cair, claro. Então, deixei aqui, né, caso precise, porque ela teve uma infecção no intestino e foi muito séria, tá, pessoal? Esse aqui tá no final, olha, tá no... Olha, pessoal, esse aqui tá no finalzinho, esse lufital, ela já tinha aqui em casa, tá? Mas tem um outro aqui, o André Luiz, tava usando. Olha, eu vou deixar pra ela os dois, caso precise, tá? É só colocar a quantidade de gotas adequada. Daqui é o Dom Peridona, que é um medicamento que serve pra ela... Ela se devolvendo muito, então serve pra isso, pra evitar. Essa daqui, pessoal, um bigoto, é um medicamento... Oi, 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 oi... Esse medicamento, tem outro médico que passou pra ela, pra cólica. Sendo que ela já tem sete, né, minha amiga? Minha menininha, tem sete meses, tá, pequenininha. Essa pequenininha, tem sete meses, tá, então, faço esse daqui. Já mostrei, já mostrei. Esse aqui, cefradroxila, pessoal, daqui é pra infecção, olha. Esse medicamento é maravilhoso. Minha filha, tava muito mal mesmo. Esses medicamentos que o médico passou, não tava adiantando. Mas quando o pediatra dela olhou, ela passou... Foi de primeira, pessoal. Só tomou uma vez, já começou a fazer efeito. Fez o número dois, que veio bem preto. Olha, ó. Aí. Ui! Olha, neném. Olha, minha filha, ó. Olha, tá sentadinha, pessoal. Tô de olho, tá? Esse aqui também é muito bom. O Edera. Esse aqui eu abri lá. Ele é pra... Não é, pessoal? É um... Eu tô de olho nela. Eu perco a concentração. Esse aqui, ele é pra... Eu até anoto nas caixinhas. Mas é um... É daqui, ó. É um espectorante. É isso. Aí eu vi que era a partir de dois anos. Acima de dois anos. Mas aí o pediatra me falou que é o seguinte. Vai da dosagem que o pediatra passa. Então, a dosagem que ele passou é bem pouquinha. Então, dá pra ela. Esse aqui tá em uso, né? Tá em uso. Esse aqui não tá em uso. Esse aqui não tá em uso. Esse aqui eu vou deixar... Aliás, acho que eu vou colocar esse aqui na bolsa de passeio. Que ela tá sem nenhum. Porque eu tava usando esse. Tá bom? Aqui tem 20 unidades Mili Baby. Ela era 32, mas... É uma fralda boa. Só que a forma dela é pequena. Quando eu lembrei disso, eu abri logo, pessoal. Pra ela usar logo. Então, só tem 20. Tá? E tem 32 dessa, que é shortinho. Mais 32 shortinho. Ela vai usar, basicamente... Foi 37,99 cada. Ela vai usar pra saídinhas, passeios e até pra dormir. Eu acredito que ela não vai usar esses dois pacotões nesse mês de maio, né, Andressa? Mas eu vou esquecer. Essa aí ela nunca usou. Fofura Baby. O André já usou. Não é pequeno. É 32 unidades. Foi 26,99. Não. Foi 26,99. Ó, cada um comprei no supermercado. Todas essas fraldas, pessoal. Todas, todas. Eu não pedi na Amazon porque não dava tempo de chegar. E... Looney Tunes, 32 unidades. Fiz 26,90. O pacote Mega. Peguei dois. Ela nunca usou. Não sei se vai dar... Mas eu acredito que vai dar certo. Certo. A gente tem que pensar. É positivo. As coisas já estão difíceis. Então, você consegue um dinheirinho com muito esforço pra comprar as coisas com as suas crianças. Então, pode pensar que vai dar errado, né, Andressa? Certo. E esse aqui é 64 unidades de 8,5 kg a 12 kg. Então, é um Mega. Foi 66,90. Então, compensou. Vai compensar. Tá compensando, sim, pela quantidade, tá, pessoal? Então, esses aqui são os atualizados do mês de maio de 2024. Olha só, pessoal. Mostrando aqui os atualizadinhos de Andressa. Esses dois sabão de coco. Esse aqui tá... A quantidade tem bastante, mas mesmo assim eu coloquei um completinho. E esse amaciante aqui, concentrado, vinagrinho, tá, pessoal? Tava esquecendo de mostrar pra vocês. Isso aqui que ela vai usar. Ela e o André. Os dois. É só ela, não. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. E a neném se... Tchau! Se inscreva no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Tchau! Tchau!